Terra de presunto, de queijo, de vinho, de queijo, de vinho, alheira, é um estilo de Montalegre, diferente, não, Montalegre é os enchidos, mas aqui também há enchidos, alheira, chouriço. O que é que aconselham a comer o Sr. Germán de Saraiva aqui nesta terra? Alheira, chouriço, fumeiro, fumeiro, eu gosto muito de alheira, tem que ter bom vinho, tinto, vai e de cima todo. Tem que ter bom vinho, tinto. Não era eu, Germán de Saraiva, meu amigo. Um abraço a todos.